Tchau a tutti! Dica de hoje, Emilia Romagna. La Cantina Romagnola, há mais de 150 anos, tem um carinho para os vinhos típicos dessas regiões. Entre eles, o Caravaggio, 99 pontos, Luca Maroni, entre os mais conceptuados críticos italianos. Elegido o melhor vinho da Itália, um blend de Croatina, Barbera e Merlot, e 20% dessas uvas é coletada em forma tardia, para trazer mais concentração de açúcar, é um corpo muito mais envolvente, aromas de frutas vermelhas, e o descanso de cerca de 12 a 16 meses em grande bote de madeira francesa. Torna esse vinho realmente o melhor detalhe. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma